Sabia que toda criança tem direito de perguntar o que quiser? É isso aí pessoal, toda criança pode fazer perguntas sobre qualquer assunto, vai daí, olha lá! Caco, você sabia que toda criança tem direito de perguntar qualquer coisa? É mesmo? Por quê? Ora, porque perguntar é o melhor jeito da gente saber as coisas que a gente ainda não sabe. E o que a gente ainda não sabe, Lola? É bem, é, um montão de coisas. O que, por exemplo? Ah, 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 Caco, eu sou a remota, eu é que faço as perguntas, você tem que responder. Não é isso, diretor? Lola, o entrevistado é o Caco. Ah, ah, mas é que não pode fazer perguntas. Ué, você não disse que toda criança tem direito de perguntar o que quiser? Eu sou criança que perguntei o que eu quis. Gravou essa cena, João? Pô, se gravei, ficou maneiro. É, é, Júlio, posso fazer uma pergunta? Fala. Posso ser o maneiro? Viu como toda criança tem direito de perguntar o que quiser daqui neste livro? Não, não, não é? Vou adair. Sea metadeira. Me. Me.